Em Deuteronômio capítulo 2, uma das recomendações que nós vamos ver por parte da palavra do Senhor Deus é que nós não devemos perder tempo, a não perca tempo. Muitas vezes nós, por incredulidade, por comodidade, por achar uma vida medíocre, tipo achamos ali o lugar da média e ficamos ali vivendo aquela vida que muitas vezes nós já sabemos que não é a vontade de Deus, mas tipo, nós já nos acostumamos, enfim, nós escolhemos aquele lugar. Mas o convite de Deus e a proposta do Senhor Deus é para que nós continuemos seguindo adiante. E é sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo. Então fique comigo aqui até o final, eu tenho certeza que o Senhor Deus vai falar muito ao seu coração. Lembrando que se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like, o seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, se torne membro, clicando no botão aqui embaixo, seja membro. E se quiser me seguir lá no Instagram, arroba diegonascimento316, nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos lá? Deuteronômio capítulo 2, versículo 1 em diante diz o seguinte, Então, demos meia volta e partirmos para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos anos caminhamos em redor do monte de Seir. Então o Senhor me disse, vocês já caminharam bastante, bastante tempo ao redor dessa montanha, agora vão para o norte. Tempo demais no mesmo lugar. Eu repito, o atalho, ou o caminho mais rápido para que você viva a boa vontade de Deus, é a obediência, é nutrindo um coração obediente ao Senhor e sensível à sua palavra. Tempo demais no mesmo lugar, não é a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor quer que nós caminhemos sempre rumo a Canaã, a terra da promessa, ou seja, que nós estejamos sempre em crescimento. Muitas vezes nós estagnamos espiritualmente, há pessoas que cresceram em Cristo até os 5, até os 3 anos de conversão, e depois daí estagnaram, não cresceram mais, perderam a vontade de ler as escrituras, de orar, de ir à igreja, de desenvolver relacionamentos com os irmãos, de servir no corpo de Cristo, ou seja, estagnaram, pararam. Tempo demais no mesmo lugar. Se envolva. Continue caminhando para frente. É para frente que nós andamos. Nós precisamos seguir em frente. Versículo 9 Há muitas guerras na nossa vida que são necessárias, mas há muitas guerras na nossa vida que são desnecessárias. Você precisa ver, nesse sentido, o que é que você... Em que você precisa investir energia, tempo, conhecimento, e no que é que você não precisa investir tempo, energia e conhecimento. Nessa trajetória, o Senhor Deus está dizendo aqui, ó, vocês não precisam lutar contra os moabitas, nem os provocar a guerra. Vocês não precisam... Essa guerra é desnecessária. Muitas vezes você está entrando em guerra com o seu chefe, com a sua sogra, com a sua mãe ou seu pai, com o seu marido ou sua esposa, com o seu pastor, com a sua congregação. Uma guerra desnecessária. Muitas vezes Deus está mandando você passar direto, olha, siga em frente. E você está fazendo guerra, você está guerreando. Guerras que você não precisaria lutar. Meus irmãos, eu acho a Bíblia é sensacional. É sensacional a Bíblia. Eu a amo, e não é à toa que eu estou aqui junto com vocês. Eu tenho certeza que vocês também amam, porque vocês estão aqui. Mas sabe, irmão, são conselhos que muitas vezes nós passamos batido. Nós passamos... Sabe, nós não prestamos atenção. Então o Senhor me disse, Tipo, o que o Senhor está dizendo? Ó, essa guerra não vai levar a lugar nenhum. Você não vai crescer. Você não vai conquistar coisas novas. Vai ser uma grande perda de tempo, energia e recurso. Versículo 14 em diante. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barnea e a nossa travessia do vale de Zared, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. Deus é fiel à sua palavra, irmãos. Deus jurou que aquela geração não entraria na terra e ela não entrou. A geração que está ouvindo a ministração de Deuteronômio é uma nova geração. A geração que está ouvindo a ministração de Deuteronômio não ouviu a ministração feita em Êxodo. É uma nova geração. Então Moisés está trazendo a memória deles, ministrando a eles, porque eles não estavam lá no Monte Sinai. É uma nova geração. Então, eu e você precisamos estar atentos à fidelidade do Senhor à sua palavra, porque Deus é fiel tanto às suas promessas para o bem, como Ele é fiel às suas promessas para juízo. Versículo 30 Mas Senhor, rei de Esbom, não quis deixar-nos passar, pois o Senhor, o Deus de vocês, tornou-lhe obstinado o Espírito e endureceu-lhe o coração para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse, estou entregando a você, Seom, e sua terra. Comece a ocupação, tome posse da terra dele. O que é isso? Você viu que Deus disse, olha, contra os moabitas vocês não devem lutar. Mas contra o rei de Seom, o Senhor disse, você deve lutar. Por que algumas lutas nós não devemos lutar e outras lutas o próprio Deus trabalha para que eu e você lutemos? Porque são lutas que nos fortalecem, irmãos. Há coisas que eu e você procuramos que Deus diz, não, isso você não precisava se desgastar com isso. Mas há lutas que o próprio Deus coloca no nosso caminho para nos fortalecer. Há muitas lutas, muitas tribulações. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. E ele mesmo diz aos líderes de Éfeso que importa entrar no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Então eu e você vamos ser testados, vamos ser provados, vamos ser aperfeiçoados. Tudo isso para que o caráter de Cristo seja revelado em nós. Um dos meus capítulos preferidos nesse tema é 2 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo passa por uma tão grande tribulação e aflição que ele chega a pensar que daquela ele não ia escapar, que ele ia morrer. Mas como ele tinha promessas de Deus, então ele diz, bem, eu não posso morrer. Ou se eu morrer, eu vou ressuscitar, porque o Senhor Deus me prometeu coisas e eu sei que vou vivê-las. Então ele diz que com base nisso, ele chegou até a desesperar da vida, mas cria que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. No final do capítulo, Paulo diz que ele foi liberto daquela tribulação e foi consolado pelo Deus de toda a consolação, para que com a consolação com que ele foi consolado, ele pudesse consolar a outros, inclusive aos coríntios. Por que esse capítulo fala tanto ao meu coração? Porque muitas coisas que nós vivemos não é para a nossa vida apenas, é para a vida de outros. Muitas das coisas que você vive não é apenas para a sua vida, é para a vida de outros. Muitas experiências, muitas lutas, muitas aflições. Por exemplo, eu e Carol, nós perdemos a nossa primeira gravidez. E isso é algo que muitas vezes as pessoas não se importam, só sabem quem já passou por isso. Isso pode deixar uma sequela grave no seu coração, na sua alma, no seu relacionamento, inclusive com Deus. Então hoje, eu e Carol, nós entendemos, não foi apenas por nós que o Senhor Deus permitiu. Não foi apenas por causa da nossa vida, mas foi por causa da vida de muitos outros que precisavam ser sarados, para que com a consolação com que nós fomos consolados, nós também possamos consolar a outros. Então Deus vai permitir muitas lutas na sua vida, que vão lhe fortalecer, e experiências que vão servir para a edificação de outros. Amém? Tchau, tchau!